Bomba! Larissa, participante do BBB, foi pega em momento íntimo e constrangedor durante a madrugada. A situação ocorreu enquanto a jovem se maquiava e foi flagrada usando apenas a parte de baixo do biquíni, com seus seios cobertos pelos cabelos. Colegas de confinamento gravaram a cena, deixando Larissa em estado de choque. A notícia rapidamente chamou a atenção do público, que ficou indignado com a exposição pública da participante. Muitos se perguntam como Gustavo, namorado de Larissa, pode não ter se incomodado com a situação, e até mesmo levantam a hipótese de que a produção do programa possa estar incentivando esse tipo de situação para alavancar a audiência. A repercussão do incidente foi enorme nas redes sociais, com muitos internautas comentando sobre o ocorrido. A situação também gerou polêmica entre os fãs do programa, que se dividiram em opiniões sobre o comportamento de Larissa e sobre a ética da produção do BBB em expor a participante dessa maneira. Para acompanhar todos os detalhes dessa história chocante, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Para acompanhar a votação e a prova do bate-volta. Será uma noite de muitas emoções e surpresas no BBB, não deixe de conferir.